Beleza? Sexta-feira quero trazer aqui pra vocês um conteúdo bem diferente no quesito aqui de geração de imagens. Esse é um modelo que é relativamente novo, que vem sendo bastante utilizado pelos artistas aí que geram, que produzem imagens utilizando a IA como meio aí de apoio pra essa geração de imagem. E esse daqui é o chamado de Latent Consistency Model. Ele é um modelo que a gente chama de LCM, um modelo de IA que ele é capaz de gerar imagens em alta qualidade e com poucas etapas de inferência que a gente chama. O processo de inferência é o processo de geração da imagem. Então esse modelo ele leva poucas etapas, ou seja, ele leva poucos steps ali até fazer a geração de imagem. Comparado com outros, ele acaba sendo mais rápido justamente por isso. Então, por exemplo, se você tem um modelo de IA que leva, sei lá, em torno de 16 steps pra poder produzir a sua imagem, esse modelo ele leva em torno de 4 a 8 steps pra produzir a sua imagem. Então, consequentemente, você consegue gerar uma imagem muito mais rápida do que os outros modelos. E ele também gera imagens em alta resolução, o que também é bem interessante porque além dele ser rápido, ele também gera imagens de alta qualidade, tá? Então esse daqui, basicamente, ele é o LCM. E aí ele utiliza também, ele pode utilizar, você pode utilizar como base em um determinado desenho, uma determinada imagem, e com base nessa imagem que você colocar como base inicial, ele produz a imagem final de acordo com o prompt que você colocou. Então esses, eu vou deixar aí alguns links pra vocês que vão levar vocês pra essa mesma tela aqui, ó. Por que vários links? Porque como são protótipos aqui, e a gente tá falando aqui de geração de imagem, e esse modelo ele também consome bastante hardware, então existem alguns exemplos que eu selecionei na internet aqui, na mesma plataforma, que é uma plataforma chamada Hugging Face, onde existem usuários diferentes que estão produzindo aí o mesmo protótipo pra poder utilizar, pra poder experimentar. Então as telas que vocês vão ver nos links que eu vou mandar, são praticamente iguais a essa daqui, e igual a uma outra que eu vou mostrar logo na sequência também, beleza? Os links ficam todos aí no descritivo do vídeo, tá? Então aqui, pra você poder começar a utilizar, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a nossa webcam como parâmetro inicial pra produzir a imagem, beleza? Então aqui, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão clicar aqui em Start, se eu observar aqui, ó, ele já veio com o prompt criado aqui, o prompt do Exterminador do Futuro, em 8K, hiperrealista, blá blá blá, né? Aqui é um retrato, ou seja, ele vai vir meio que com o aspecto desenhado, né? Então aqui eu vou clicar em Start, a gente já vai ver aqui, ó, que a câmera já startou aqui, e aqui você vê eu, no caso, e aqui embaixo, nessa tela maior, o Canvas, o resultado, tá vendo? Então aqui, à medida que eu vou chegando perto, ele vai até melhorando um pouco a resolução, eu vou mais pra longe, ele também vai mostrando o resto do corpo da pessoa, olha só. Se você colocar a mão aqui, ó, ele começa também a mostrar pra você, entendeu? Então é bem interessante aí pra você brincar. Você pode, então, mudar aqui o prompt, ó, eu vou colocar aqui agora, ó, retrato do, é, deixa eu ver aqui, Tony Stark com terno vermelho e óculos azul. Certo? Então aí você vai, é, colocando as informações, e aí em algum momento ele já começa a reproduzir pra você. É, ele não reproduz 100%, como a gente tá vendo aqui, ó, eu coloquei o terno vermelho e óculos azul, mas ele não pegou, mas, ó, à medida que você vai se movimentando, ele vai produzindo a imagem pra você, ó, tá vendo? E aqui do lado você pode ir tirando fotos, ó, snapshots, que ele vai gravando no computador, ó, e você vai vendo o resultado aqui do que você tá produzindo, certo? Agora, ao invés de ser Tony Stark, eu vou colocar aqui, quer ver? É, Albert Einstein. Aí já mudou completamente, certo? Então essa daí é a ideia, tá, galera? Os links que eu vou produzir pra vocês, que eu vou disponibilizar, são os mesmos, né? Então é só vocês entrarem e utilizarem, beleza? Então vamos pro próximo. O próximo é um, bem parecido com esse, que é esse aqui, ó. E aqui, galera, esse daqui é bem parecido com aquele que a gente já viu, só que a diferença é que já tem três estilos aqui de modelos, de modelos que a gente chama de tunados, né, específicos, pra estilos diferentes. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, Modern Style Disney, aqui, ó. Clica nesse, dá um start, e ele vai fazer o mesmo procedimento, ó. Você vai se ver aqui, e aqui atrás o desenho que você, que meio que parece com você, tá vendo? E aí você vê também o mesmo esquema, você vai movimentando, e ele vai replicando isso. Isso é de acordo também com a sua internet aí, ele vai melhorando ou piorando, né? Tá vendo, ó? Às vezes tem um delay a mais, mas ele vai dando certo, tá? Então eu queria trazer isso aqui pra vocês, é bem interessante aí pra vocês, é, brincarem. O, esse, esse primeiro aqui, que é o Real Time, onde você coloca o, o prompt direto, ele é bem interessante, porque ele te dá mais liberdade, obviamente, do que esses, do que esse daqui, que tem somente essas opções aqui de estilo, ó. Certo? Espero que vocês gostem aí, aquele abraço. Tchau, tchau.